Olá a todos! Hoje vamos fazer aqui uma concentração de exercícios para fazerem com as vossas crianças em casa. Relembramos que é muito importante que estejam presentes com eles, principalmente pela segurança deles e também verem acompanhando e verem se a situação está correta. Podem usar os espaços da vossa casa que fossem de acordo com o tipo de exercício. O que vamos fazer agora poderá ser feito numa sala, numa cozinha, onde haja mesas, cadeiras e haja espaço para os vossos filhos poderem fazer este tipo de exercício. Então vamos passar por cima da cadeira, por baixo da mesa e finalizamos com o lançamento de bola ao exercício. E aqui no lançamento vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com as duas mãos. Vamos usar a mão direita para a bola à esquerda e a mão esquerda para a bola à esquerda. Nas vossas casas, se não tiverem bolas podem usar um tipo de material, bolas ou outra coisa qualquer que vocês possam substituir. Noventos, qualquer coisa que possam substituir possa servir para arremessar. As caixas não precisam ser iguais a estas, pode ser um balde, pode ser outra vez a bola quieta que deem para fazer o exercício. Ora bem, estes exercícios convém ser feito num espaço amplo da vossa casa. Por isso é que estão a ter a ver estes 4 objetos, é que começou-se a limitar este espaço. Convém que na vossa casa façam isto sem grandes obstáculos à volta, até para não ouvir o brilho de tocarem alguma coisa, cair ou magoarem as pedras. Então, volto a fazer dez vezes a afastar e juntar os pés, ok? Portanto, fazer isto. Até deste. Depois podem parar um bocadinho, descansar, 30 segundos e a seguir voltar a repetir o mesmo exercício. Depois de fazer este, vamos fazer com os pés à frente e atrás. É exatamente a mesma coisa, colocamos e fazemos dez vezes. Sempre que for o pé direito à frente, contamos, paramos, descansamos e voltamos a repetir o exercício. Ok? Muito bem, no outro espaço da vossa casa em que tenham, se calhar no corredor ou se tiverem um espaço também grande, podem colocar diversos objetos, não precisa de ser exatamente este tipo de objetos. Pode ser uma corda, podem ser cordas, bolas, alguma coisa que seja estável, que fique fixo no chão e, principalmente, que se os vossos filhos tocarem, não caiam. É importante, estes não são muito aconselháveis, mas convém que em casa, se eles tocarem por pé em cima, não caiam. Vamos fazer dois exercícios aqui. Então, no primeiro, vão passar utilizando apenas um pé entre os pés de espaço, ok? Fazendo isto. Sou assim a correr, mas apenas podem colocar um pé entre os pés de espaço. Depois, voltam a fazer repetição, mas agora, a pé juntos e vamos saltar. Podem repetir este procedimento. Uma, duas vezes e depois passar para o último exercício, tá? Muito bem, aqui vamos fazer um exercício de equilíbrio. Pode ser feito com vários objetos que tenham em casa. Convém que sejam estáveis, que não abanem para não ver para que querem. Portanto, podem usar uma pequena tábua, desde que tenham alguma largura e não sejam muito bom. Podem também usar cordas, se tiverem. Ou então, outros blocos, mas desde que sejam estáveis, que não hajam o perigo de tombar, tá bom? Depois, vão pedir aos nossos filhos que venham andando em cima e tentem apoiar sempre os pés em cima desse material, ok? Sem tocar fora, portanto, vamos tentar fazer sempre em cima, manter uma boa postura, tá? Portanto, como vocês estão a ver, os dois tipos de materiais dão para fazer este tipo de exercício. Com as cordas também poderão fazer isto, curvas durante o circuito, para mudanças de direcção, ok? Depois, também com as cordas, ou com aquele tipo de madeira, poderão fazer este exercício, ok? É saltar a pés juntos para o lado e para o outro. Aqui vamos exemplificar o tipo de exercício que vocês podem fazer usando um tapete. Não precisa ser um colchão, mas até um tapete que esteja limpo, pode ser usado para fazer este tipo de exercício. Portanto, peço a slittire e depois fazer este tipo de movimento, ok? Podem manter as costas estáveis. Podem fazer durante um bocadinho, parar, as crianças descansam e a seguir voltar a repetir o procedimento, tá bom? Ora bem, fazer de conta que temos aqui uma cama, podem também usar a cama para fazer atividades para os vossos filhos. Eu aconselho que ponham alguma coisa em cima para não sujar, até porque os pés convêm do chão, para a cama convêm não sujar. Depois aqui poderão fazer várias coisas. Podem fazer rolamentos e também podem fazer rotações em cima da cama. Eu vou exemplificar. É importante que os vossos filhos, das duas uma, ou já saibam fazer bem, ou então que vocês estejam a ajudar. Porque senão há o perigo de cair para fora da cama, ok? Portanto, convém que pelo menos ao início estejam perto e auxiliem. Depois eles poderão também fazer sozinhos. Convém que apoiem bem as mãos, o peixe ao peito e depois rodar, tá bom? Também poderão fazer outro tipo de exercício. Completamente a extensão e vão rodando. Não há alunos, ok? Mas não se esqueçam, estejam sempre perto, até porque as câmaras têm o perigo de, se o exercício for mal feito, caírem para o chão. Portanto, convém que estejam perto e auxiliem na execução deste exercício. Ok, se por acaso tiverem escadas em casa, que não sejam demasiado grandes, podem também utilizá-las para fazer alguns exercícios. Volto a relembrar, é importante que estejam por perto, principalmente se os vossos fios ainda forem pequenos. Poderão também fazer com a mão de lado, para os auxiliar a fazer este tipo de movimento, ok? Portanto, sempre subir, pode ser a juntar os pés, se ainda for difícil. Ou então, se já forem maiores, podem ir fazendo um pé de cada vez. Um mesmo procedimento, depois a descer. Portanto, mais devagar e juntando os pés em queda de grau. Ou, se já forem maiores e mais autónomos, então descemos sempre em segurança, para não haver risco de queda. E não se esqueçam, se for preciso, levem os vossos fios pela mão, está bom? Todos estes exercícios que nós fizemos, o que vos aconselhamos é que vocês façam em circuito, ou seja, podem montar um circuito na vossa casa, antes de começarem e o vosso filho vai fazendo os exercícios todos e fazem as voltas que vocês quiserem ou que ele consiga fazer. Sempre que terminarem a atividade, poderão e deverão fazer também alguns alongamentos com os vossos fios, também é importante. Então, vamos dar aqui alguns exemplos de alongamentos que poderão fazer. Convém que estabilizem a posição 15, 20 segundos pelo menos, ok? Eu agora estou a fazer de forma rápida. Depois, também poderão fazer usando o tapete ou até na cama, também poderão fazer este tipo, ou no chão, mas convém que esteja sempre alguma coisa por baixo para não estar em contacto direto com o chão. Evitar que isto aconteça, tentar manter a perna em extensão, ok? Fazer por dois lados, ok? Poderão também fazer isto, tentar afastar os joelhos ao máximo, ok? Muito bem, espero que tenham gostado e ponho os vossos filhos de movimento em casa, tá bom? Até à próxima! Tchau!